Quais são as cores de Florianópolis? Este é o tema da exposição que o pintor e desenhista Ilhéu Joel Figueira abre hoje no piso térreo do Floripa Shopping. Belas paisagens, casarios antigos e pontos tradicionais da ilha fazem parte da exposição. Há 30 anos o Joel traduz as belezas da cidade e seus cenários. Ele está aqui com a gente hoje. Bom dia Joel, tudo bem? Bom dia Maria Paula. Você que trouxe duas belas pinturas que estão deixando o cenário mais bonito. Obrigada por ter trazido aqui. Eu agradeço a oportunidade. Essa mostra em homenagem a Florianópolis. Eu estou trazendo pinturas em óleo sobre tela e aquarelas sobre telas e desenho que é muito raro o artista mostrar em uma exposição de arte. Desenho geralmente são só pinturas, né? É muito raro, é muito raro. Queria que você começasse falando dessa pintura aqui. O que que retrata? Isso é uma pintura em óleo, né? Óleo sobre tela. E é um... Aquele barco que nós chamamos de barco açoriano, né? A baleeira. Isso é uma... É uma paisagem do Pântano do Sul. Uma paisagem marítima do Pântano do Sul. Você pinta em loco? Você está lá pintando? Ou como é que funciona? Eu vou no local, eu preparo esboços. Também uso a fotografia como apoio. Eu acho a foto um apoio muito importante para o artista, porque ela mantém o detalhe, não é? E com uma... O detalhe fica à disposição do artista. Não confia só na cadeira? Não, porque pode falhar um detalhe e você precisa de uma imagem para ter uma perspectiva, um plano, um desenho quase perfeito. E esse outro quadro aqui que está ao meu lado? É, esse já é uma paisagem noturna da nossa Ponte Cilu Luz. Isso já é uma outra técnica, é a aquarela com guache, é como se fosse uma pintura em negativo. Lindo, lindo mesmo. É, bem bucólico, o mar bem espelhado, bem próprio, assim, da nossa ilha. Quantos quadros, quantas pinturas, Joel, nessa exposição que abre hoje? Ô, Maria Paula, essa mostra, bom, abrimos hoje, dia 23, às 17 horas, às 5 horas da tarde, não é? Com uma... Com um coquetel oferecido pelo Box 32. E depois, às 18 horas, nós temos um show musical também no shopping. Tá. E a mostra será de 15 quadros, 15 pinturas, olhos e aquarelas e 20 desenhos, que são desenhos aquarelados e somente desenhos. Até você trouxe algum, se a gente puder mostrar ali os desenhos do Joel? Trouxe, trouxe. São desenhos pequenos, relativamente pequenos. É tamanho o quê? De um cartão postal? De 20 por 15, é um tamanho postal e é desenho pronto, só o desenho e tem desenho aquarelado. É tudo sobre a ilha. Mostrando a ilha mais antiga, o momento já passado do carrinho de cavalo, não é? E aparece também o nosso boi de mamão, a maricota, a nossa cerâmica, a ponte de silulus, mercado. Então, na realidade, alguns desenhos são mais composições sobre a ilha. Um cenário que não falta por aqui, né? Não, eu sou o Ilhéu, eu nasci nessa ilha há 67 anos e sou apaixonado por ela. Viver aqui é um privilégio principalmente para o artista. A fonte de inspiração é muito vasta. Ok. Gostaria que você ficasse à vontade para convidar então os telespectadores para prestigiar hoje e até o dia 15 de abril, é isso? A mostra será hoje, a partir das 17 horas, com o coquetel, iremos até, essa exposição irá até dia 15 de abril. No Floripa Shopping. No Floripa Shopping, no horário do próprio shopping. Ok, muito obrigada. Estaremos lá à disposição de todos. Obrigada, Joel. Obrigada pela oportunidade de ter. Um ótimo feriado, uma ótima exposição. Muito obrigado. Obrigado.